Tiago Namastê apresenta, orgulhosamente, seu primeiro curso de formação em Ayurveda. Porque ela está estimulando doses muito maiores do que ele já vivenciou de madura e ele está diminuindo drasticamente a dose de açúcar. Porque eu falo para as pessoas assim, chocolate é uma proxy muito falha de abraço. Ou seja, quando a gente quer muito substituir o poder do abraço através do chocolate, o nosso corpo vai ter um resultado bom, muito pequenininho, a um custo depois metabólico imenso. Certo? Isso. Ok? Aí chega lá por volta de nove, dez, onze da manhã, o cafa... Olha o moço. Ué, mas não teve café da manhã? É. Cadê o café da manhã? É, o cafa no princípio não precisa mais do que duas refeições por dia. O quê? Duas refeições por dia? É, uma um doce da manhã, outra cinco da tarde. Não conseguiu ouvir. Eu estou falando o cafa num nível já de equilíbrio e tal, mas eu estou dando para vocês qual é o... Dei o quadro do Venom total e estou dando o quadro do Bakhti total, que é o quadro de devoção. Porque quando o cafa já está no mínimo de rotina e ele comeu de dez, ele não consegue almoçar meio dia. Não, ele não come dez, ele não almoça. E aí ele almoça o quê? Prioritariamente, é, algum, uma, daquelas gramíneas que a gente falou, né, paínse, não sei o que e tal. E prioritariamente numa proporção onde tem mais leguminosa do que gramínea. Então, peraí, então, leguminosa? Leguminosa e os cafas devem se alimentar prioritariamente de leguminosa. Mais feijão do que arroz. Então, é uma proporção assim, três de feijão ao mesmo de arroz, suponho. Sabe? O cafa não precisa de carboidrato. Tudo que ele come, ele já transforma em açúcar e tem uma capacidade fantástica de armazenar açúcar. É uma pergunta, tipo, se você for tomar café da manhã, tipo, esses cozidos assim, tipo, batata doce, aipim... Isso é bom porque isso, por que que todo mundo no Ayurveda come tubérculo de manhã? Porque ele tem muito frio TV e tem bastante djala, isso chega no intestino grosso aí que ficou seco durante oito horas e realimenta aquilo dali e deixa ele pronto pra funcionar mais tarde. Então, se você for tomar café da manhã, pode ser esses cozidos aí, tipo, cozidos da roça? Isso, cozidos da roça, isso. E no caso do cafa, os cozidos da roça, o melhor é milho, pode ser até pipoca. Pipoca é uma coisa que cafa, a princípio, se dá bem, com pimento do reino, sem sal. E aipim é muito bom, principalmente se for feito no forno. Fazer no forno é tipo cozinhar e secar no forno? Fazer tudo no forno, assado. Tudo, cafa é assado. Cafa não come nada com água, tudo ele não tira água antes de entrar no sistema dele. Pode ser a vapor. Pode ser a vapor, mas o melhor é assado. Assado. E aí, come aipim, milho, batata doce, que também é um pouco picante. Inhame não é muito bom para cafa. O melhor é aquela mandioquinha, batata barulho. Batata barulho. Coisas que esquentam e que são mais leves. Ok? Mas inhame pode comer, de vez em quando. Inhame é excelente para pita. Ah, não, não. Tá? Já estava triste. E aí, se a pessoa comeu um pouquinho disso, lembra que o cafa ainda tem uma certa capacidade de metabolizar pouco alimento, desde que ele coma metade do que ele acha que deveria comer. Certo? Qual é a quantidade de metade do que ele acha que deveria comer? Ele terminou a refeição e não se sente pesado. Aí o cafa me fala assim. Não dá. Aí eu falo, come menos e põe mais orégano, põe mais picante. Certo? Se o cafa comeu e se sentiu pesado no final da refeição, a coisa já começou a desandar. Certo? Vocês lembram que o primeiro efeito que o cafa sente é uma sensação de peso no estômago. Ok? O Thiago, esse almoço que seria já 10, 12 da manhã, ele poderia... Essas coisas que você citou como café da manhã, os cozidos da roça, poderiam entrar como esse almoço? Poderiam entrar como esse almoço, mas isso corre o risco de deixar ele com muita fome 3, 4 da tarde. Mas é por causa do almoço, mas os feijões... Não, o cafa não deve misturar carboidratos. Tipo, carboidrato simples e carboidrato complexo. Tubérculo e gramínea já é demais para o metabolismo do cafa. Então ele come o tubérculo numa hora. O tubérculo está incluído aí também, abóbora, né? Toda a galera que tem muito pit-ví, tem muita terra. E come os carboidratos e gramíneas por volta do meio-dia, que é onde ele tem mais capacidade digestiva. Tá. O almoço poderia rolar o pão de bico. Tubérculo é isso aí, essa já é? É. Porque tudo está muito perto do chão. Certo? Cenoura e beterraba, em um certo sentido, aí está dentro desse grupo. Ok? Beleza? Sim. Bom, aí ele vai passar o dia dele trabalhando, sem estar com preguiça, porque na refeição dele ele botou muito picante, tem muito chutney, e no final da refeição ele mastigou a erva doce. Tá? Vai ter que comprar a erva doce como... Semente. Grão. Semente. Tá? E aí lá por volta de quatro, cinco da tarde, ele vai querer comer de novo. E esse é o horário que a gente vai reafirmar o nosso compromisso ayurvédico. A gente vai deixar ele comer o que ele quer, relativamente. Só que numa dose pequena. Mas vai poder rolar pão de queijo, vai poder rolar chocolate, vai poder rolar todas as coisas que ele quer comer. E que a gente vai falar o seguinte, você vai comer um pouco de tudo que você quer. Não, assim. A cada dia, você vai poder escolher comer um pouco de tudo que você quer, mas só um pouco de uma... Vata já não está mais dando certo. Mas assim, você vai comendo naquele dia um pouco de pão de queijo, no outro dia um pouco de chocolate. Ficou muito complexo eu construí aquela frase. É, no sentido de que você vai poder comer aquilo que é a sua principal dificuldade em relação ao açúcar. Ok? E você pode tomar um chá de gemina com garcinha. O que eu fazia? Botar o jarrinho com bombom, aí comer um bombom. Isso, aí tipo, um bombom. É, esse é o esquema de coisa. Caramba, quase não preciso comer. Mas aí no invés de jantar, vai comer um bombom? Não, não sei. Isso pode ser um jantado. Caramba, tá? Vamos lá por volta de 15, 18, 17. Estou falando da vida ideal. Não estou falando da vida que a gente vai ter aqui. Poderia ser um chai também? Poderia ser um chai também. Mas essa seria a hora que o caramba deveria jantar. Para mim, um chai com leite é uma recompensa. O caramba deveria jantar até 18 horas antes de ele entrar naquele horário maduro. É, o horário do caramba da noite. E aí ele não deveria comer praticamente mais nada. De repente, lá por volta de 10, 11 da noite, talvez ele comesse um purêzinho de maçã. Alguma coisinha assim, mas... Esse horário poderia, por exemplo, se você fosse jantar, uma sopinha com pão. Uma sopinha com pão, beleza. Um queijinho. Fantástico. Mas nesse horário o queijo não faz tão mal. Entendi. Entendeu? Qual? Esse horário. Esse horário que a gente consegue liberar o carro para ele não ficar estressado e tal. Certo? Porque a minha sopa leva isso. Senão, a pessoa, depois de um tempo, abandona a estratégia. Ok? E aí, lá por volta, a gente já, 10 da noite, qualquer coisa assim, antes de dormir, a gente fala assim, você já comeu os seus doces hoje? Se você quiser comer alguma coisa, vai ser alguma coisa muito leve, picante. Seria? Que seria, por exemplo, você tomar um chá com uma... Eventualmente, com um pouquinho de um tubérculo, que é para deixar ele para dormir. Ou então, uma fatia de pão integral torrado com mel. Isso aí, esse horário tá? Deixa eu fazer uma pergunta. É, 10 da noite. Você tá falando isso? Na Índia poderia ser um dhal, que é uma sopa de lentilha, ervilha, qualquer coisa assim. Então poderia... Muito picante. Com muito comida. Não, mas dhal? Dhal. A única coisa que eu vou fazer foi ficar assim, você falando de uma rotina de um cafa já... Avançadíssimo. Avançadíssimo. É. Vamos supor que um cafa avançadíssimo já tivesse, assim, o controle sobre essa questão de chocolate, e afim, já entendeu que isso não é bom pra isso. Nesse momento de 7 horas, era melhor ele tomar a sopa ou deixar pra esse horário aí que você falou agora? Depende de qual é a hora que ele vai dormir. Se ele for dormir, tipo, 10, 11 horas da noite? É, mas tem que comer, assim, de preferência, quando ele for dormir, ele não tem o atributo de pesado. Porque se ele não tiver o atributo de pesado na hora que ele for dormir, ele vai acordar muito pesado e não vai acordar. Mas você já sopa, se eu comer 9 e for dormir 10, vai estar pesado? Depende da quantidade, assim. O aspecto que precisa estar aí, o princípio, é que quando for dormir, tem que estar se sentindo leve. Esse é o princípio. Ok? Então, com isso, a gente deu essa primeira pincelada aí na rotina de cafa com o ponto fundamental da presidência do Ferrandes. Aleluia! Aleluia! E aí, curtiu? Quer saber como cuidar ainda mais da sua saúde? Então, entre em contato e marque uma sessão. Amém!